Em reunião com o governador Eduardo Riedel e com a ministra Simone Tebbit, que é a ministra do Planejamento e Orçamento, a Petrobras sinaliza a conclusão da fábrica de fertilizantes de Três Lagoas. O presidente da Petrobras, Jean Paul Prats, ele sinalizou ao governador Eduardo Riedel e a ministra Simone Tebbit a retomada de estudos e possíveis investimentos em fertilizantes e o interesse em vender de perto a situação da UFN3 aqui em Três Lagoas. Na prática, gente, isso reacende a expectativa de conclusão da obra, paralisada em 2019. O encontro aconteceu ontem à tarde no gabinete da ministra em Brasília. O governador e a senadora falaram sobre esta reunião com o presidente da Petrobras. Pessoal, estou aqui com a ministra Simone Tebbit. Acabamos de sair de uma reunião com o nosso presidente da Petrobras, Jean Paul. Reunião extremamente produtiva, onde nós trouxemos a discussão da UFN3, que é uma expectativa, uma ansiedade de todo o Mato Grosso do Sul. Uma reunião muito boa porque eles retomaram a agenda de fertilizante e gás dentro da companhia, dentro da Petrobras. E sinalizaram uma discussão para que a gente possa concluir esse que é um dos maiores ativos que nós construímos ao longo do tempo. E a ministra Simone tem uma história de envolvimento com essa UFN3. Então, quero agradecer, ministra, também a oportunidade de estar aqui junto com o presidente da Petrobras, Jean Paul. E parabenizar a Três Lagoas, porque essa notícia não é só para Três Lagoas, é para todo o Mato Grosso do Sul. Mas, nesses 108 anos de aniversário da sua cidade, ministra, a gente trazer também uma resposta importante para a UFN3. É isso mesmo, governador. É um prazer recebê-lo no nosso ministério. Quando o senhor vem aqui, é Mato Grosso do Sul, que está aqui, e dando uma boa notícia à véspera do aniversário de Três Lagoas. Desde 2019, a Petrobras estava impedida de terminar a fábrica ou de investir em fertilizantes e gás no Brasil. Agora, o presidente da Petrobras e a Petrobras, eles acabaram de aprovar o plano estratégico para 2024 até 2028, permitindo que eles voltem a estudar e a fazer investimentos viáveis na produção, na exploração de classes e produção de fertilizantes. Então, a boa notícia é essa. Agora não tem mais impedimento jurídico. Agora começam, nesse segundo semestre, todos os estudos. E, uma boa notícia final, que o governador deixou dar aqui, que o presidente da Petrobras quer conhecer Mato Grosso do Sul, a planta de Três Lagoas, visitar a região, visitar todo o estado de Mato Grosso do Sul, para ver em bloco a importância, a grandeza dessa fábrica, a importância da fábrica de fertilizantes para o Brasil. Olha aí, né, gente? Que notícia ótima para Três Lagoas nesta reunião entre a ministra do Planejamento e o governador Eduardo Riedel. Ontem à tarde aconteceu esta reunião. O fertilizantes volta a ser prioridade para a Petrobras. Até então, a Petrobras não queria continuar no segmento de fertilizantes e ela incluiu este segmento no seu plano de investimentos. O presidente da Petrobras, como a ministra disse, deve fazer uma visita às instalações da fábrica para verificar a situação. Então, é uma sinalização para a conclusão da UFN3, que isso será maravilhoso para Três Lagoas. E a gente já começa falando, inclusive, sobre este assunto, agora com o presidente da Câmara, Dr. Cassiano Maia, e com o vice-prefeito de Três Lagoas, Paulo Salomão, são os nossos entrevistados do dia, a quem eu cumprimento, agradeço. Bom dia, doutor, seja bem-vindo. Bom dia, Ana, bom dia a todos que nos acompanham, bom dia aqui ao meu amigo Paulinho, nosso vice-prefeito, né? Todos que estão aí nos acompanhando pelo RCN. O microfone, isso. Tá. Isso. Bom, doutor, a gente acabou de falar aí sobre a UFN3, ontem uma reunião importante, a gente sabe da importância do poder público nesse desenvolvimento de Três Lagoas. E a UFN3 é uma grande expectativa para a cidade. Vocês, certamente, que são muito cobrados também em relação a isso, né? É, realmente. Hoje, dia 15 de junho, né? Três Lagoas aí completando 108 anos. É um grande presente, né, que Três Lagoas recebe. Esse real interesse da Petrobras, a gente está retomando aí a planta da UFN3. Com certeza, a indústria de fertilizantes se tornando aí prioridade no entendimento nacional. E Três Lagoas aí assumindo, com certeza, um cenário importante nesse sentido. Eu tenho certeza que tanto a ministra Simone Tebbit, quanto o nosso governador Eduardo Rídeo, vão trazer essa planta, trazer esse presente para o nosso município. E o nosso prefeito Ângelo Guerreiro, com muita sabedoria, vai conseguir aproveitar todo o bônus desse desenvolvimento, desse progresso. Bom, presidente, a gente sabe da importância do poder público no desenvolvimento do município, com as suas ações. A Câmara Municipal, ela tem um papel importantíssimo, sempre teve e continua tendo, nesse processo de desenvolvimento da cidade, até porque muitas questões passam pelo legislativo. Como que o senhor avalia a participação da Câmara nesse desenvolvimento da cidade? Como que vocês analisam hoje Três Lagoas, que chega aos seus 108 anos? Sem dúvida alguma, nesse último mandato nosso, como presidente da Câmara Municipal, a gente teve aí como um objetivo e uma ideia centralizadora de realmente ter uma harmonia, uma harmonia proveitosa, uma harmonia que realmente desse frutos ao nosso poder executivo e quem iria se beneficiar seria o município, a nossa cidade. Realmente é importante você ter como função de vereador a fiscalização, é importante você ter todo o entendimento da máquina pública. Mas a celeridade, a credibilidade ali da Câmara de realmente aprovar os projetos de interesse, aprovar os projetos que realmente vão trazer o desenvolvimento de forma organizada, de forma disciplinada, para que você consiga realmente ter os planejamentos e as entregas. E é nesse sentido que a gente ali, de forma muito unida com os demais vereadores da base, a gente realmente conseguiu proporcionar ao nosso executivo, a gestão do nosso prefeito Ângelo Guerreiro, uma situação onde todos os projetos se tornassem céleres e fundamentais para o nosso município. Bom, aqui também está o vice-prefeito de Três Lagoas, Paulo Salomão, representando o executivo municipal. Paulo, e eu gostaria de saber de você, como que você analisa hoje Três Lagoas, enfim, a administração atual da qual você faz parte, ajuda a administrar a cidade, junto com o prefeito Ângelo Guerreiro. Qual é a sua análise hoje de Três Lagoas? Bom dia, Ana. Bom dia a todos os ouvintes. Pode ficar afastado de normal. Bom dia também para o Israel, que está a campo, né, Israel? Deu uma melhorada, né, de 12 para 13 graus. Bom dia, doutor Cassiano Maia, presidente da Câmara, meu querido amigo. Ana, eu acho que Três Lagoas, como foi muito bem dito aqui pela história que o Rodrigo Fernandes contou, é uma cidade que ela nasceu abençoada, ela não para. Como a gente costuma dizer, assim, sempre em reuniões com outros empresários ou outras pessoas que querem vir aqui, é um foguete que não dá ré. Ela foi projetada, planejada, ela foi bem pensada, ela tem rios, ela tem água, ela tem uma logística boa. Então, ela é uma cidade preparada para investimentos. E isso daí já está consolidado agora, mais uma vez, com a volta da UFN3. A UFN3, é claro, teve seus percalços, teve mudança de governo, só que agora, com essa notícia que a ministra Simone e o governador acabaram de dar, mostra que Três Lagoas vai receber um outro boom. Junto com essa grande indústria, vão vir outros para dar suporte. Três Lagoas hoje tem infraestrutura de qualidade, tem saúde de qualidade, tem educação de qualidade. Então, junto, o executivo, o legislativo e até mesmo o judiciário, faz com que Três Lagoas seja uma cidade diferenciada. Eu só vejo com os bons olhos o futuro de Três Lagoas, assim como o presente que está sendo. Pois é, um dos grandes problemas, e sempre foi um grande desafio da gestão que você faz parte, é investir em infraestrutura. E a gente tem visto que isso tem recebido investimentos importantes, como, por exemplo, na execução das macro-drenagens, né? Sim, exatamente. Haja visto que agora, a tão sonhada obra de drenagem da Jari Mercanti está acontecendo. Hoje também, para também dar mais uma notícia boa para todo o Três Lagoense, hoje vai ser dada a ordem de serviço do Shopping Popular. Recurso também vindo da nossa antiga deputada federal e ministra da Agricultura, hoje senadora Tereza Cristina. Então, são obras, Ana, que elas trazem desenvolvimento para a cidade, elas trazem comodidade, elas geram também emprego, renda e diferenciam a cidade, né? Isso daí a gente tem que agradecer também, claro, ao time do prefeito Guerreiro e ao prefeito Guerreiro que soube selecionar todos os secretários, né? As pessoas técnicas e assim, junto com o presidente da Câmara e todos os vereadores da base, dão vazão a essas obras. Isso daí só faz Três Lagoense crescer cada vez mais. E a gente sabe da importância do papel do Legislativo também nesse processo, né, doutor? Porque as obras, muitas só acontecem quando tem o aval do Legislativo também, né? É, sem dúvida. Haja visto essa semana aí, na semana do aniversário da nossa cidade, recebemos a nossa LDO do nosso prefeito municipal, Angelo Guerreiro, que é a nossa lei de diretrizes orçamentárias, é realmente através da LDO que você consegue fazer um planejamento macro de uma situação orçamentária do próximo ano e nós vereadores ali realmente nos debruçamos para que a gente consiga, porque nós somos o termômetro dos anseios, das necessidades da população. E ali a gente se debruça para ver se está faltando alguma coisa para que a gente possa realmente implementar ou se está já a contento das principais demandas e desejos da população. E tenho certeza que nós vamos fazer a finalização dessa tramitação e essa LDO vai ainda mais contemplar para o próximo ano aí grandes obras e grandes anseios da nossa população. E é importante a gente ter realmente pessoas preparadas para essa gestão, enfim, para uma administração de uma cidade, até porque a gente está se falando de um município que tem um orçamento considerável, a gente tem acompanhado a evolução da arrecadação de Três Lagoas que cresce a cada ano. Então as pessoas precisam realmente estar preparadas, a população precisa saber eleger os seus representantes para que Três Lagoas continue nesse desenvolvimento, né? Olha, Ana, aí você falou um assunto realmente importante. Eu realmente estou aí há aproximadamente sete anos na vida pública e encaro esses sete anos como uma faculdade. Foi realmente uma universidade de entendimento, de aprendizado, percorria as cinco secretarias municipais, principalmente na Secretaria de Finanças e Orçamento, onde você consegue ter uma visão macroeconômica, tanto de planejamento, mas de execução. Na Câmara Municipal é importante você ter esse entendimento de como são as tramitações internas para que você consiga realmente dar o seu melhor. Então eu sempre falo para as pessoas, olha, você que está com interesse de realmente colaborar, de realmente ajudar o seu município, você realmente precisa se preparar. Você tem que ter esse preparo para que você consiga andar na legalidade, para que você consiga andar nas situações céleres e trazer os benefícios para a população. Na avaliação do senhor, doutor, o que precisa ainda ser melhorado de Três Lagoas? O que vocês esperam para o futuro da cidade? Três Lagoas, se você fizer uma análise das últimas gestões, ela foi sabiamente executada, onde você teve o início da industrialização. Com esse início da industrialização, você trouxe, alavancou recursos para a nossa cidade. Isso é fundamental. Como qualquer dona de casa, você sabe que você precisa realmente ter recursos para depois você ter as ações. Depois nós tivemos aí uma implementação muito importante na parte dos nossos colaboradores e servidores públicos, onde teve todo um reconhecimento dos nossos servidores públicos, pois são os servidores públicos que realmente, lá na ponta, conseguem trazer os benefícios e fazer e executar o que há de necessário para a gestão. E, num último momento, com grande sabedoria, a gestão do nosso prefeito Ângelo Guerreiro investiu na infraestrutura. Essa infraestrutura é uma importante, onde ele mesmo fala, você fazer todo um investimento debaixo da terra é difícil para um político, mas eu tenho certeza que a população treslagoense vai fazer esse reconhecimento. A continuidade agora, realmente você precisa investir no ser humano. É importante você investir na população treslagoense, na pessoa. É importante você, hoje, dar condições de habitação. Você precisa melhorar esse serviço. Nosso prefeito Ângelo Guerreiro tem esse reconhecimento, tem esse entendimento. Ele já vai iniciar alguns processos para que a gente consiga, realmente, no futuro próximo, realmente ter essa perspicácia de trazer bem-estar à população. Mas eu acredito que pasta da habitação é fundamental. Eu acredito que você precisa, realmente, embora a nossa saúde, hoje, ela realmente é uma saúde acima do nível das principais cidades, mas nós precisamos ter uma saúde de reconhecimento, de conforto, de reconhecimento, de realmente melhorias, dos melhores exames, das melhores internações, das melhores cirurgias para a população. Quando a população se sentir que ela não existe mais filas, que ela se sentir, que ela realmente, em Três Lagoas, ela tem um atendimento em saúde do jeito que realmente precisa, eu tenho certeza que nós estaremos no caminho certo. E o vice-prefeito de Três Lagoas, Paulo Salomão, o que espera de Três Lagoas para o futuro, Paulo? Ana, eu concordo totalmente com o Cassiano, eu acho que ele fez um breve resumo de tudo que está acontecendo, tudo que aconteceu, tudo que foi investido. Haja vista que, desde quando nós entramos, eu entrei junto com o Cassiano, nós entramos juntos, em termos de tempo, e basta só ver que quando o prefeito Angelo Guerreiro assumiu a cidade, tinha um déficit um déficit muito grande, tanto na área da saúde, na área de educação, poxa, nós andámos, a gente andava nas escolas, ela tinha o forro caindo, tinha duas farmácias funcionando na cidade inteira, tudo isso daí se demandou tempo, se demandou trabalho, esforço, e hoje, como o Três Lagoas já é a nossa referência aqui da Costa Leste, todos os dias, vem pessoas de fora aqui procurar emprego, vem aqui procurar um especialista na área da saúde, às vezes consegue um emprego, o filho procura uma escola para estudar, então é uma cidade que não pode ficar parada, ela tem sempre que estar evoluindo, aperfeiçoando, por isso, o bom relacionamento político do prefeito Guerreiro, do presidente Dr. Cassiano, com outros ministros, senadores, deputados, com o governador, e isso daí faz com que, complementando a sua pergunta, a Três Lagoas vá avançando no tempo, nós não podemos ficar parado, nós temos que sempre ter investimento, qualidade de vida, tecnologia, eficiência, e como, e dando mais um gancho aqui, no que o Dr. Cassiano falou, quando a gente fala assim, investir em pessoas, e também investir em pessoas que sejam capacitadas, um grande exemplo recente foi o governador Eduardo Riedel, poucas pessoas, não tinham conhecimento de quem era o Eduardo Riedel, hoje ele está aí, acabando de dar uma excelente notícia para a Três Lagoas, pessoa preparada, competente, séria, e isso daí, Ana, foi uma grande surpresa, para toda a população, mas nós já sabemos, porque é uma pessoa preparada, e é isso aí que a gente espera, que outras pessoas, que queiram se interessar, que colaborem, que estudem, que tentam agora participar, porque Três Lagoas não pode ficar, né, sempre coadjuvante, nós temos que ter o nosso protagonismo. Com certeza, eu quero agradecer, Dr. Cassiano, Paulo Salomão, muito obrigado pela participação de vocês hoje, nesse dia tão importante, aniversário de Três Lagoas, e deixar os microfones abertos para as considerações finais de vocês. Bom, Ana, muito obrigado pela oportunidade, de hoje, no dia 15 de junho, aniversário da nossa cidade, 108 anos, a gente poder aqui, numa grande rádio, poder falar com a população, e realmente, esse é o objetivo, eu acho que a gente trabalha, a gente quer ajudar, mas a gente quer também comemorar, e hoje vai ser um dia de festa, eu queria ir, tivemos ontem, o quarto festival de bandas e fanfarras, era para ser um desfile lindo, na nossa avenida, mas pela chuva, de forma rápida, de forma eficiente, levamos para o ginásio de esporte, foi uma festa bonita, e hoje, hoje o nosso desfile cívico, que é tradicional na nossa cidade, que sempre foi pela manhã, mas também pelos entendimentos da meteorologia, está chovendo agora, nós levamos o horário para as 15 horas, então eu espero que as 15 horas nós não tenhamos mais chuva, espero a presença de toda a população, está sendo preparado muito bonito, pela Secretaria de Educação, Secretaria de Assistência Social, por toda a gestão de cultura, e realmente vai ser uma festa muito bacana, então eu aguardo todos, espero que a gente tenha aí um desfile muito bonito, compatível com a nossa cidade linda de Três Lagoas, muito obrigado. obrigada, Paulo, também pela sua presença, viu? Obrigado, Obrigado, obrigado a todos os internautas, todos os, a família da RCN, Rosário Congro, obrigado, doutor Cassiano, aqui pela presença também, prefeito Ângelo Guerreiro, o time de secretários, vereadores da base, todas as pessoas que ajudam a cuidar de Três Lagoas, Ana, hoje é um dia de festa, hoje é um dia de comemoração, lembrar que a nossa cidade hoje, ela não é só referência no Estado, ela é no Brasil, então a comemoração é de cada cidadão que cuida da cidade, sem demagogia, cada pessoa hoje que cuida da cidade, que zela pela cidade, é merecedora, é uma pessoa que, que tem que ser, tem que ser valorizada, porque a nossa cidade, Ana, basta você dar uma andada em outras, você vê o problema das outras, Três Lagoas está em pleno desenvolvimento, então, eu fico muito feliz de ser Três Lagoense, fico muito feliz de, junto com o Dr. Cassiano, ajudar na administração, e que a gente volte cada ano aqui, sempre trazendo notícias boas, trazendo avanços, para que as próximas gerações, enquanto em Três Lagoas, praticamente tudo, não tem que sair para estudar em outra cidade, não tem que procurar um médico em outra cidade, não tem que, às vezes, procurar um determinado produto, tenha tudo aqui, e a nossa cidade seja bem cuidada, bem zelada, e tenha sempre um avanço.